Salve galerinha do Let's Data, hoje nós vamos aprender o Excel do cientista de dados Pandas e seus Data Frames Mas antes de mais nada você tem que largar a mão no like porque você vai gostar desse vídeo E além disso se inscrever e clicar no sininho porque toda vez que a gente subir um vídeo semanalmente Você não vai saber se você não clicar no sininho Então vamos começar a nossa jornada do Excel do cientista de dados Pandas Data Frames logo depois da vinheta Vamos começar a nossa aulinha de Pandas DataFrame ou Tabelão do Pandas, mais bonito né do que Pandas DataFrame O que a gente vai ver hoje pessoal, você vai sair dessa aula sabendo o que Por que aprender Pandas e saber what the hell is Pandas Descrever as principais características dos Data Frames Pandas Explicar, tá em vermelho aí ó, gritando Explicar como funcionam os índices Pandas, isso é muito importante Se você entender os índices Pandas bem direitinho Depois você vai nadar de braçada Você vai conseguir fazer seleção, vai fazer um monte de filtro Lá nos vídeos mais complexos de lock, ilock Você vai saber isso tudo de core salteado É muito importante a gente aprender os índices Por isso que eu coloco em vermelho aqui A gente vai aprender bonitinho aqui como é que eles funcionam Escrever os principais atributos e métodos do DataFrames Pandas Bem como implementar os seus primeiros DataFrames Eu já vou falar, vou puxar a orelha de vocês aí Quem estiver vendo o vídeo o tempo todo Sem fazer nada mão na massa Você não vai ser um bom síndice de dados Vamos ser bons síndices de dados E meter a mão na massa hoje em dia é tão fácil né Não precisa nem instalar nada Chega lá no Collab e acessa tudo Tá tudo bonito Então acompanha a aula bonitinho Nesse aqui a gente vai falar muito mais nos slides Mas vai estar cheio de código Você vai correr lá pro Collab Pra poder fazer os seus exercícios né Então vamos lá A gente tem um videozinho pessoal de séries Pandas Se você quiser olhar tá aí na descrição Então a gente fala um pouquinho aqui sobre Pandas Se você que tá chegando aqui agora Pra aprender Pandas diretamente Nesse vídeo de DataFrames né Então por que Pandas primeiramente? Primeiro porque você e os dados vão casar E vocês nunca mais vão separar Estamos aí nossos padres O nosso Geoffrey Hinton aí do lado direito Não sei mais se é de lado direito e esquerdo No meio Ian Lecum E depois nós temos Joshua Bengio Os nossos padres que estão nos casando com os dados Porque o que Bengio, Lecum e Hinton uniram Um homem não separa Você pode separar da namorada, namorado, marido, da esposa Mas dos dados você nunca mais vai se separar nessa jornada De se tornar um síndice de dados Ela é a biblioteca mais utilizada pra manipulação de dados né Eu falo isso em vários vídeos Mas pra mim Python é tão famoso assim Por causa de Pandas e por causa de Scikit-learn Se você concorda comigo ou não Diz aí embaixo Fala outras bibliotecas se você acha que Python são legais também Pra ciência de dados Mas o fato é que Python bombou pra ciência de dados E hoje não tem como negar que é a linguagem mais utilizada Tem comandos simples e poderosos Pra poder tirar insights, tratar dados Lembrando mais uma vez Que a gente não aprende as coisas por acaso Essa aula mesmo você vai ver um monte de coisas De como manipular dados em DataFrames Pra quê? Pra resolver problema né pessoal A gente tem que sempre pensar que o sentido de dados Resolve problema Então a gente vai fazer o que? Aprender o Pandas direitinho Porque ele é bem fácil Bem simples Você consegue tirar insights rápido A partir dos dados que você está tratando Até mexer com Big Data Eu falo isso em vários vídeos Se você não estiver mexendo com Big Data De verdade mesmo Com centenas de milhões de linhas O Pandas Você vai ficar feliz o resto da vida com o Pandas Porque ele vai funcionar muito bem pra você Deixa pra se preocupar com outras coisas Quando você tiver essa necessidade Pode ter certeza que Pra começar E até em nível intermediário Às vezes até avançado Você vai trabalhar com Pandas aí tranquilamente Até começar a precisar aprender Outras bibliotecas de dados mais massivos Então o Pandas funciona muito legal Então o que é o Pandas? É uma biblioteca criada pelo Wes McKinney Esse nerdinho aí cheio de código aí atrás Tomara que seja Python aqui atrás Eu não estou conseguindo enxergar não Espero que seja E ele que escreveu até esse livro Que é bem famoso Que é o Python pra análise de dados Que a gente até recomenda Se vocês quiserem comprar Pode comprar que é uma boa O que é Pandas? Pandas tem como base Um NumPy Então isso é bem interessante Porque o NumPy é o Number Python É a biblioteca de manipulação E de cálculo numérico Para o Python Então ele é bem eficiente Porque ele é feito parte em C Então o Pandas é bem eficiente Nesse sentido Então por isso que eu falei pra vocês Que até você precisar de centenas De milhões de dados Você está tranquilo com o Pandas Que ele funciona muito bem Cria e manipula estruturas tabulares Então isso é bem interessante Que a gente tem um vídeo aí De séries Pandas mais uma vez Que são as estruturas unidimensionais No Pandas Hoje a gente vai ver As estruturas tabulares As nossas tabelas Que são os DataFrames Então cria e manipula Estruturas tabulares E integra com o Matchplotlib Por exemplo Pra visualização Além disso Ele facilita muito Você fazer consultas Você fazer filtros Você fazer seleções Fazer manipulações de dados Você faz muitas coisas Que você consegue fazer Com SQL por exemplo Então você consegue fazer Group By Você consegue ordenar Você consegue fazer Muitas coisas com Pandas Ele fornece muita Cionalidade de preparação de dados Como eu falei pra vocês Que é o Reshape Mudando o Shaping De um pro outro Fazendo o Join Que a gente chama aqui De Merge Ou Concate Ordenar Fazer Slicing Slicing você selecionar As colunas e as linhas Que a gente vai aprender Num outro vídeo Com Lock e iLock Agregação Que é Group By Permite criação Permite criação de novas colunas Aprendendo a manipular Que bonitinho Você vai ter uma vantagem E você vai ter uma vantagem Bem grande Permite o tratamento De Missing Data Isso é muito importante Né pessoal Todo mundo aí Que começa lá Pelo Titanic Por exemplo Vê o salto Que dá De acurácia Quando você faz um modelo Sem tratamento De dados faltantes E com tratamento De dados faltantes Então é importante Ele facilita esse tratamento De Missing Data também Que é essencial Para Machine Learning Então a gente já está aí A gente sabe que Pandas É importante E não tem muito como fugir De Pandas Né pessoal Então vamos embora No Pandas Então o Pandas Tem basicamente Duas estruturas Ele tem as séries E os Data Frames As principais São essas E as séries São estruturas unidimensionais São muito parecidas Com uma lista Se você não sabe Que são as séries Tem um vídeo aí A gente falando Bem detalhadinho Das séries E mostrando a diferença Entre séries E listas normais No Python E a gente tem os Data Frames Que é o que a gente vai ver Nessa aula Que é uma estrutura Bidimensional Uma coleção de séries De series Uma coleção de séries Pandas Então uma estrutura Bidimensional São um nome bonito Para um planilhão É um planilhão Um tabelão Que você consegue manipular E tratar dados Então a estrutura dele É tabular A diferença que ele tem De uma estrutura tabular De Excel É que a gente vai ver Que a gente consegue Criar índices Que são espécies De nomes Para as linhas Não só nomes Para as colunas A gente também consegue Criar nomes Para as linhas Para quem não sabe O que é índice A gente vai explicar Bem direitinho Aqui para você Então nessa aula A gente vai falar Sobre Data Frames Então Data Frames Pandas é o que? Imagina uma planilhão Excel Eu adoro Excel Não posso falar muito mal Não Adoro Excel Está aqui as linhas As colunas E tal Tem aqui os meus dados Bonitinhos Então imaginem Uma planilha Excel Mas com superpoderes Superpowers Então vamos lá pessoal Eu já falei isso lá No início Vou falar agora Para vocês também A partir daqui A gente vai mostrar Um monte de código E eu não gosto Que vocês fiquem Só olhando Só olhando Só olhando Então se vocês quiserem Já entra no Collab E faz seus testes Bonitinhos Cria seus primeiros Data Frames Que a gente vai ver Bastante código A partir daqui Então vamos voltar Imagina uma planilha Excel Com superpoderes Vai para o Collab E acompanha a aula Aqui comigo Então vamos lá Data Frames Pandas Se eu tenho uma lista Se eu posso criar aqui Uma lista Lista bidimensional Se você não sabe Nem que eu estou falando Pessoal De listas De tuplas De conjuntos A gente tem Um vídeo aí bonitinho Explicando as estruturas De dados Em Python também Se você quiser saber Um pouquinho mais Mas basicamente aqui É uma lista Bidimensional E se eu quiser criar Um Data Frame Pandas É só eu chamar PD Obviamente que eu tenho Que ter importado Pandas antes Import Pandas SPD E aí eu faço Um PD.DataFrame Passando os dados Quando eu não coloco Aqui o nome do parâmetro Ele vai saber Que esse primeiro parâmetro São os dados Que ele vai converter Num Data Frame Aqui a gente tem Três linhas A linha que tem Os números 1, 2 A linha que tem Os números 3, 4 E a linha que tem O número 5, 6 Eles vão estar Em duas colunas Essa é uma forma De a gente criar Um Data Frame Pandas É a diferença De uma lista bidimensional Para a criação Do Data Frame Pandas É essa formação Que a gente faz Então vamos para as principais Características do Pandas Se você tiver lá No seu Jupyter Notebook Ou você quiser ver O Help No Jupyter Notebook É Shift Tab Eu acho Você abre lá Um PD.DataFrame Abre os parênteses Dá um Shift Tab Ele mostra Lá a especificação Para você bonitinho Então aqui a gente tem o que? Que um Data Frame Tem dados Que são o Data Ah professor Mas você não passou Data nenhum lá Ele já Sabe que Se é o primeiro parâmetro Mesmo que não tenha Nenhum nome Ele está pegando Os dados aqui Esse primeiro parâmetro Como se fosse o Data Como se fosse os dados Então vamos voltar aqui Aqui eu tenho Data Que vai ser os dados Index Que vai ser os índices A gente vai aprender O que são os índices Eles são importantíssimos Para a gente poder aprender Data Frames E manipulação de dados Com Pandas E as colunas Que aqui na verdade São os nomes das colunas Então eu consigo passar Os nomes das colunas também Então a gente tem Principais aí E tem o último Que são os tipos Os tipos são o que? Os tipos das colunas Então cada coluna Como a gente vai ver Bem bonitinho Cada coluna No Data Frame Pandas Ele é uma série Pandas E uma série Pandas Se você não sabe O que ela é Ela é basicamente Uma lista Que tem tipo E que tem nome Então é bem facinho Da gente aprender Dessa forma Se você não quer Aprender um pouco mais Sobre séries Pandas A diferença de listas Está aí bonitinho Para você Então vamos voltar aqui Pessoal Que eu gosto De rebater isso aqui Bastante Então esse aqui Eu tenho o Data Frame O Data Frame tem dados O Data Frame tem índices O Data Frame tem colunas E o Data Frame tem tipos Então vamos ver Cada um desses aí Então por exemplo Vamos criar aqui O nosso primeiro Data Frame Pandas Passando esses três Elementos principais Só não passou os tipos aqui A gente deixou para a inferência Do próprio Pandas Então como é que eu faço Import Pandas SPD Então eu tenho que ter O Pandas já instalado Ou você tem um Anaconda Python já instalado Na sua máquina Ou você instala Com o Pip Pip install Pandas Se você não sabe Nem o que eu estou falando Tem um vídeo aí Do Felipe Que explica direitinho Como é que funciona Para você montar O seu ambiente Seja com Anaconda Seja com Python Se você instala O Anaconda Você já tem o Pandas Se você não instala O Anaconda E tem o Python Python já vem com o Pip Então você dá um Pip install Pandas Então aqui eu vou importar O Pandas SPD Isso aqui eu sempre falo Que é só um Elias Um nomezinho Se eu quisesse colocar Banana, Costela Camarão Leon, Fedorento Qualquer coisa que você Colocar aqui Você pode colocar É um Elias Então um Elias Você coloca Bonitinho aí Que ele vai começar a chamar Ao invés de eu ficar chamando Pandas.dataframe Pandas.series Pandas.concate Pandas.mer Pandas.series Eu boto só o PD Que aí fica um nome bonitinho E o padrão A convenção Que a gente tornou Por mais que você possa Colocar o nome Que você quiser aqui A convenção é colocar PD Então aqui eu tenho Um DataFrame Recebendo Uma criação De um DataFrame Que eu faço dessa forma PD.dataframe E passo tudo bonitinho Os dados eu passo No Data Então aqui eu tenho Uma estrutura Bidimensional Tá vendo Eu passo a primeira linha Segunda linha Eu tenho um índice Que diabo é um índice Você não explicou ainda não A gente vai ver bonitinho Eu tenho aqui a linha 1 Linha 2 Então é criar um nome Para as linhas Tá vendo como ele aparece Em negrito aqui Como ele aparece em negrito Aqui Esse cara aqui Não faz parte Dos valores Dos dados Ele é um índice Que identifica Que aponta Para esse conjunto De valores aqui E aqui eu tenho as colunas Aqui eu tenho um prato E tem um preço Eu coloquei aqui O nome das colunas Bonitinho Você bota o nome das colunas Que você quiser Se eu não passar o índice Se eu não passar o índice E não passar as colunas Ele vai criar automático Para mim os nomes E os nomes que ele cria São do número zero Até o número de colunas Que você quiser Ou do número de linhas Que você quiser A gente vai ver isso Lá na frente Bonitinho Então aqui foi só Para a gente ver As principais características Do DataFrame Pandas Que ele tem os dados Tem os índices E tem as colunas Esses aqui são os dados Esses aqui são os índices E esses aqui são as colunas Então aqui eu tenho dados Índice Colunas Eu nem passei os tipos Mas ele já faz a inferência Dos tipos Para a gente Bom O que são os dados Então? São os valores Da minha tabela Tudo que está dentro Da minha tabela Que seja de conteúdo O conteúdo da minha tabela Ela pode ser importada Os dados podem ser importados Ou incluídos Na criação do DataFrame Nesse exemplo aqui A gente está passando Os dados Na criação do DataFrame Mas eu posso importar Esses dados também Na importação Ele suporta um monte De formatos Você vê que o Pandas É muito fera Eu até lá no Instagram Do Let's Data Tem uns shorts aqui No YouTube também Não sei onde você está vendo Se está no YouTube Se está no Instagram Mas tem uns shorts aqui No YouTube E tem no Instagram Também uns videozinhos Menores que a gente fez Que mostra por exemplo Como é que faz Um read Uma importação de dados De parquet Como é que faz CSV Como é que faz Do próprio Ctrl-C Ctrl-V Do clipboard Se você der um Ctrl-C E der um read clipboard Aqui Ou from clipboard Não lembro mais O nome desse trem Aí você traz Do clipboard bonitinho Você consegue ler HTML Você consegue ler Um monte de coisa E na hora de incluir Também eu posso incluir Ou listas Ou conjuntos Ou dicionários Dá para ter várias formas De eu incluir os dados Aqui Nesse aqui Eu estou passando Uma lista bidimensional Estou passando Uma lista aqui De duas dimensões Que ele vai saber Que essa aqui É a primeira linha E essa aqui É a segunda linha Ele já cria as colunas Aqui bonitinho Para mim É uma forma de eu colocar Lista Então para poder Inserir dados Num data frame Você ou importa Ou você inclui Já direto Na construção Do data frame Então vamos lá Eu estou incluindo Uma lista Criou uma lista Aqui Leão só pensa em comida Aqui eu já fiz Uma comida Costelli camarão Costelli camarão É o nome de um desenho Quem tem criança E sabe né Costelli camarão Tudo para você Quem souber Descreve aí Que desenho que é esse E aí eu que tenho Leão só pensa em comida Que é uma lista De valores de dados Que eu vou incluir No data frame Lembra como eu falei Para vocês Que quando eu passo Para cá Sem dizer o que é O primeiro parâmetro Ele já pega Como se fosse os dados Ah Leão Mas você não criou Nem coluna Nem índice Ele já cria automático Para a gente Olha aqui Já criou o índice Automático para a gente E criou nomes Nas colunas Automático para a gente Aí o tipo A gente vai virar na frente Mas ele infere Também pelos valores Que você está passando aqui Como a gente está passando Só a string Ele vai inferir Que essa coluna É do tipo string Então aqui eu tenho Criando dados Passando no meu construtor No meu método construtor Aqui Esse é de orientação objeto Você não precisa saber agora Mas é um método Que vai construir Um data frame Para mim E eu passo aqui Uma lista Com os meus valores E ele cria Bonitinho para mim Então com lista Funciona a bala Vamos tentar outra coisa Com conjunto Vamos transformar Essa lista Num conjunto Então eu estou dando Set list Ele transforma Esse cara Num conjunto E estou criando Um conjunto Aí funcionou Direitinho Você vai falar Ih Leon Está tudo errado Aí a ordem Isso é uma coisa importante Porque a gente sabe O que? Que no conjunto Ele não preserva A ordem Na lista Ele preserva Então na lista Esse cara é o primeiro elemento Esse é o segundo Quando eu transformo Esse cara em conjunto Ele bagunça tudo lá dentro O conjunto Ele não tem ordem E ele não tem elementos repetidos Também Quem quiser saber mais Sobre isso Tem um vídeo Sobre estruturas De dados básicas Aí também Então aqui eu tenho PD data frame Conjunto Então eu passei Um conjunto Aqui para ele E funcionou Bonitinho Ele Um conjunto Não é na ordem Não estou nem aí Você passou aqueles dados Como um conjunto Ele vai passar Dessa forma aqui Não passei coluna Não passei índice Ele criou o automático Então já consegui Criar a partir de lista Já consegui criar A partir de conjunto Olha que fera também Dá para poder criar A partir de dicionário E aí no caso Do dicionário É um pouquinho diferente Da lista bidimensional Como eu vou mostrar Para vocês Aqui eu estou fazendo O que? O que é um dicionário Também Quem não sabe Tem vídeo Mais uma vez Aqui eu tenho Uma chave Valores Chave Valores Então eu tenho Uma chave Prato Que vai me descrever Os pratos Eu tenho uma chave Preço Que vai me descrever Os preços Então vocês percebam Que na hora de eu passar Um dicionário Ele trata esse cara Aqui Como se fosse Uma série Que vai se virar coluna Outra série Que vai virar coluna Então eu tenho Duas colunas Aqui É um pouquinho Diferente De eu passar Um bidimensional No bidimensional Deixa eu voltar Aqui para vocês No bidimensional Ele vai tratar Esse cara Como linha Está vendo? Esse cara É uma linha Esse cara É uma linha Que tem duas dimensões No caso do dicionário Ele vai tratar Esse cara Como uma coluna Esse cara Como uma coluna Só que ele já passa Com uma chave Com um nome Para essa série Para essa coluna Um nome Para essa série E essa coluna Então ele já cria Bonitinho para mim Então eu passei Prato Que é o nome Na minha coluna Tem esses valores Na linha 1 Na linha 0 Na linha 1 E aqui eu tenho Preço Que eu boto o nome No preço E boto o meu valor Do preço 0 E do preço 1 Eu não passei Nenhum índice Então ele vai fazer o que? Criar para mim O 0 e 1 Então uma forma legal Também De você transformar Os seus dados Imagina que você tem Seus dados lá Em JSON Em alguma coisa Você transforma Esse cara no dicionário Passa dentro do data frame E ele já funciona E coloca em estrutura Tabular bem bonitinho Para você Uma forma de você Criar dados também Então ele já viu Como é que cria dados Em lista Viu como é que cria dados Em conjuntos E viu como cria dados Passando no dicionário Sendo que no dicionário Eu tenho que a chave Vai ser o nome Da minha coluna E aqui eu tenho os valores Daquela coluna A chave da outra coluna Os valores Daquela coluna E ele cria O data frame Bem bonitinho Para a gente Então eu falei Para vocês Que a gente consegue Incluir dados No data frame No data frame Ou como O método consultor Passando uma lista Ou um conjunto Ou um dicionário Ou outras formas Também Esse aqui são os mais Simples E a gente também Consegue fazer o que A gente consegue Importar dados De outro lugar Então a gente consegue Por exemplo Ler um CSV Ler uma estrutura Tabular A gente consegue Ler um Excel Então que é bem legal Também Eu digo até qual que é A planilha que eu quero ler Eu gosto de Excel Vocês gostam de Excel? Eu só acho que Eu não senti de dados Que gostam de Excel Ainda ou não? Ainda tem gente Que gosta de Excel Eu gosto de Excel Eu gosto do Pandas Mas eu gosto do Excel também Então vamos lá Aí eu tenho o que? Que eu consigo ler O Excel Com uma planilha Eu consigo ler Stata Eu consigo ler Size Existe size ainda? Brincando hein pessoal? Pessoal do size aí A minha esposa mesmo Adora size Size é uma ferramenta Muito poderosa Tô brincando aqui Né pessoal? Brincadeira Brincadeira Então eu consigo ler Arquivos size também Que legal Eu consigo ler Arquivos HDFS Lá do Hadoop Hadoop também existe Olha eu tô cheio de polêmica Aqui Hadoop ou Spark Vocês são nesse time Hadoop Ou time Spark Não se preocupem Se vocês não souberam O que eu tô falando Mas é basicamente O tratamento de grandes volumes De dados Não precisa saber Bonitinho ainda Mas é legal Que você consegue Doupando a se tratar Arquivos do HDFS também O Parque Que é um arquivo Que eu gosto muito De mostrar Quando o pessoal Tá começando Porque as vezes Você nem sabe Que ele existe E as vezes Você tem lá Uns arquivos muito grandes Em texto CSV e tal E você quer armazenar Ou quer utilizar De forma mais rápida Ele é um arquivo binário Muito legal Muito fácil de usar Então você por exemplo Tem um arquivão gigantesco Lá CSV Você lê ele Como CSV E depois você Exporta ele Como parquê E eu utilizo ele Como parquê depois Então também consegue Como parquê E eu consigo também Ler um HTML Tem até um shorts aqui Ou no Instagram Que eu mostro pra vocês Como é que eu faço Pra poder pegar Uma tabela já estruturada Do HTML O Pandas tem umas coisas Muito legais Esse é um desses Você consegue por exemplo Com o request A gente vai até Tem até um vídeo disso aí Que a gente tá fazendo Vamos lançar aí pra vocês Eu acho que na hora Que chegar esse aqui no ar Talvez já esteja lá no ar Vocês procuram aí E ativem o sininho Pra poder saber Se a gente já subiu Esse vídeo ou não Mas a gente tá fazendo Um vídeo que é justamente Pegando uma página Na Wikipedia Que eu pego as tabelas E extraio com O read HTML Que é uma forma Bem legal também Do Pandas importar pra gente Então isso aqui é o que Pessoal A gente vai aprender Todos aqui Não É só pra mostrar pra vocês Que existe uma grande variedade E o que esse read faz Ele lê a fonte de dados E ele já joga esse cara Pra um data frame pra você Bem bonitinho Isso é bem interessante Então por exemplo E você pode passar até Pessoal Pode passar até um OIL Eu peguei isso aqui As medalhas Da Olimpíada de Inverno Então as medalhas Da Olimpíada de Inverno Lá na web Lá no servidor Lá Que não sei onde é Que tá estranho E aí ele pega Aqui o medalhas.csv Então já tô dando Um read.csv aqui Aqui eu posso passar O meu arquivo No meu sistema De arquivos local Ou na rede Onde você quiser Só que aqui ele pode Passar uma url Também ele funciona Então você veja Que ele é bem poderoso Aí né Então eu pego um read.csv Passo aonde está o arquivo Pode ser aqui O c dois pontos Ou barra user Barra logo Ou sei lá Se você usa linux Usa mac Usa windows Então você passa aqui Bonitinho Ou você pode passar Uma url Que ele vai ler E jogar Num data frame Pra você Bem direitinho E aqui eu utilizo Um método Red Que eu vou mostrar Pra vocês lá na frente Mas o método Red a gente fala Que é pra poder Dar aquela cheirada Nos dados ali Ah já importei Deixa eu dar uma olhada Como é que estão esses dados Aí ele pega Por default As cinco linhas primeiras Então aqui eu tenho Qual que é o ano Qual que foi a cidade Qual que foi o esporte Qual que é a disciplina Do esporte lá Acho que é a modalidade Talvez Aqui qual que é o país Canadá Bélgica Áustria Qual que é o evento Se é individual Se é par Aqui eu tenho Bob's LED Esse trem aqui É Bob's LED Lá do Jamaica Baixo de Zero Quem já viu esse filme É muito legal Aqui tem quatro homens Quatro homens Ou quatro mulheres E aqui eu tenho Gender Que aqui no caso É masculino Aqui é misto E qual que é a medalha Então aqui eu tenho Uma tabela Bonitinha já Olha como massa Eu passei uma URL Olha o poder disso pessoal Pensa o que ele está fazendo Por trás Ele está fazendo um request Aqui dentro Pegando o CSV Abrindo o CSV Jogando pra mim Num data frame Tudo num comandinho só Então percebam Como o Pandas é massa Então aqui É outra forma De eu importar os dados Eu consigo ou importar Ou incluir os dados Diretamente No meu método construtor Pra poder acessar Os dados do data frame Eu pego o meu data frame Ponto values Ele vai mostrar aqui Bonitinho pra mim Olha vai ser um array Bidimensional Primeira linha Primeira coluna Do tipo objeto Que no caso Ele misturou aqui E disse que Esse cara tem String com float Ele transforma tudo Em objeto Pra poder acessar A quantidade de dados Data frame Olha eu coloquei Costela camarão E do preço das duas Então eu tenho Quatro aqui Bonitinho As medalhas Já tem um monte Eu tenho um monte De valores aqui Quantos valores Que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Então tem 5 vezes 8 Aqui só nesse red Então no total Quanto que eu tenho Que ele falou pra mim Eu tenho 18.488 valores ali dentro Então é pra poder saber O tamanho Quanto que eu tenho Quantos valores Eu tenho dentro daquela tabela Vocês percebam pessoal Lembra que eu falei pra vocês Deixa eu voltar aqui No costela e camarão Costela e camarão Aqui o costela e camarão Então o costela e camarão Estou vendo um monte De coisa aqui Estou vendo Linha 1, linha 2 Prato, preço Mas valor, valor mesmo Só tem 4 Estes caras aqui São os meus valores Estes são as minhas colunas E estes são os meus índices Então é importante A gente saber Essa diferenciação Isso vai funcionar Aqui no size também Vamos voltar lá pro size Então no size Percebam que Aquele DF lá Dos pratos Eu tenho só 4 valores Que é costela e camarão E os preços De cada um deles Para poder acessar As colunas Do DataFrame A gente tem Na hora de selecionar As colunas Na hora de selecionar As linhas A gente tem Métodos especiais Que é o lock E o ilock Que eles são Um pouquinho mais A frente Que a gente vai mostrar Pra vocês Aqui a gente consegue Mostrar como é que Você acessa as colunas Direitinho Mas saibam que Existem métodos especiais Pra você fazer O slice Do jeito que você quiser Eu quero pegar Tais linhas Com tais colunas E com o lock E ilock Que a gente vai ver Em outro vídeo Vocês vão ver Bonitinho Como é que isso funciona Mas aqui por enquanto Pra vocês não ficarem Aí né Chupando o dedo Sem saber Como é que acessa Os valores Das colunas Eu consigo Passar entre colchetes O nome da minha coluna Dessa forma Ou eu boto O ponto O nome da coluna Eu confesso Que eu não gosto Desse treco aqui Porque ele mistura muito Tá vendo Que ele deixa Tudo em preto Aqui Como ele deixa Tudo em preto A gente não consegue Bater o olho E ver que ele está Acessando uma coluna Mas aí pode ser Loucura minha Eu prefiro acessar Dessa forma Mas tem essas duas formas Eu posso colocar aqui DF Prato Ele vai mostrar aqui A costela e camarão E pode ser DF Prato Dessa forma aqui também Da mesma forma Eu tenho DF Preço Da mesma forma Eu tenho DF Preço aqui E agora Então a gente falou A gente falou de valores Vocês viram que valores Como é que funciona Bonitinho A gente consegue importar Pelo método consultor A gente consegue importar Pelos métodos read Mas a gente vai agora Ver como é que Transfuncionam Os índices Que é muito importante Entender O índice não São necessariamente Números posicionais Isso que é o mais importante Não é porque Quando a gente Não passa o índice Ele cria números posicionais Que o índice Precisa ser números posicionais Não precisa Eles podem ser De muitos tipos diferentes A gente vai mostrar aqui Que tem como você criar Um índice até de dicionário Você vai ver Que cada dicionário Pode ser um valor de índice Então não precisa ser Só um índice numérico Por exemplo As colunas tem nomes As colunas tem nomes Perdão Mas por que as linhas Não teriam Então o índice É como se fosse um nome Para a minha linha Você vê que aí Que as linhas estão bravas Porque só a coluna Que tem nome Eu também quero ter Então no Panda A gente conseguiu Proporcionais para elas Então as linhas Agora tem nomes bonitinhos Colunas é normal Igual no Excel No Excel tem o nome Das minhas colunas Só que normalmente Lá no Excel Quando você olha Para o lado esquerdo Lá tem uns numerozinhos Só É como se eu conseguisse Alterar aqueles numerozinhos Para colocar nomes Nas linhas também Então se você pensar Que os índices São os nomes Para as linhas É uma boa forma De você entender É como se a gente pudesse Criar nomes Para as linhas De uma linha no Excel Então vamos lá Aqui eu vou mostrar Para vocês Quando a gente cria E não passa o índice Ele cria um índice posicional Você fala Ah esse índice posicional Você está dizendo Que não precisa ser Índice posicional É verdade Não precisa ser índice posicional Olha aqui Como não precisa ser Índice posicional Já mostrou para vocês Que eu consigo passar Aqui linha 1 E linha 2 E isso aqui eu coloquei Só para a gente Identificar como se fosse A linha 1 e linha 2 Eu podia botar aqui Jacaré Jacaré E podia botar batata Aqui Podia botar o nome Que eu quisesse Para poder identificar As minhas linhas Certo? Então Opa Aqui eu estou repetindo Então vamos ver Olha como dá para poder Criar o índice Do jeito que a gente quiser Eu coloquei aqui 37 e chocolate Claro que tem o chocolate Vocês conhecem O vídeo do chocolate Do Tim Maia Eu tive muito trabalho Fazer aquele vídeo Podem ver O vídeo de CNN Classificando Imagens de Guaraná Coca-Cola e chocolate Então eu trouxe aqui o chocolate Para vocês lembrarem desse vídeo Então aqui eu tenho Que o índice Eu posso ser qualquer coisa Eu posso chamar esse cara De 37 E posso chamar esse cara De chocolate E na hora de acessar esse cara Eu tenho que acessar Com o índice 37 Ou com o índice chocolate Aqui eu posso também Passar o índice Como se fosse Um elemento Um dicionário Então aqui eu tenho Um dicionário E tem outro dicionário Chave valor Chave valor Então aqui eu consigo Acessar os dados Com dicionários Então dá para ver Que dá para fazer De várias formas Então vamos ver agora Também outra coisa Ah pronto Agora isso aqui É importantíssimo Como eu falei para vocês Não precisa ser Um índice posicional Se eu criar o cara E não passar o índice Ele vai criar um índice Posicional numérico Para mim Se eu passar qualquer índice Ele vai criar Um bagunçado aqui Então se eu acessar Por exemplo O índice zero Não vai ser a primeira linha Nesse caso Vai ser a segunda linha Ou a última Ou a quadragésima quinta Ou a que eu colocar O zero na frente Então perceba Que o número aqui Não quer dizer posição Quando você destrava Isso no seu cérebro Assim que eu tenho Aquele meme assim Que é o Eu vou fazer igual Cara quem é que vai estar Editando isso Vai ser o Felipe ou o Bernardo Olha aí Bernardo e Felipe Então quando você percebe Isso cara Que você Que o seu índice Numérico Não precisa ser posicional Você pegou o índice E botou no bolso Agora eu sei tudo de índice Eu sou sinistro É o Lá mais uma vez Então eu tenho o que Esse cara Esse zero aqui Por acaso Está apontando Para a primeira linha Porque ele podia Estar lá no meio Na meiuca Não tem problema Como é o caso Desse cara Eu disse que Esse cara zero aqui Ele é a segunda linha Eu podia ter a quinta A nona A quadragésima terceira Então eu não preciso De ter um número Indicando qual que é a posição Então você tem que entender Isso muito bem Então mais uma vez O índice não precisa ser Numérico Posicional Então isso é bem importante É mind blowing Então beleza pessoal A gente já viu o que? A gente já viu os valores A gente já viu os índices E agora a gente vai ver Os tipos de dados Então se cada coluna É uma série pandas Eu falei isso para vocês Se você não sabe O que é uma série pandas Cada coluna É uma série pandas Cada coluna Pode ter um tipo diferente Isso quer dizer Que ela tem que ter Os mesmos tipos De valores lá dentro? Não Mas eu até falo isso No vídeo de séries Se você deixar Uma coluna Uma série Com os mesmos tipos Você vai ter uma vantagem Na implementação por baixo Porque você vai conseguir Fazer isso de uma forma Muito mais rápida A manipulação vai ser Muito mais rápida Mas não impede De você colocar Valores de tipos diferentes Dentro da mesma coluna A única coisa que o pandas Vai fazer É na sua série Ele vai classificar Aquele cara Como o mais genérico De todos Então ele vai classificar Aquele cara Como o objeto ali Se você tiver número E string no meio Calma se você não entendeu Que a gente vai mostrar Aqui bonitinho Eles são derivados Do tipo numpy Ou tipos básicos do Python Então eu posso ter Nas minhas colunas Os tipos string Int, float Ele transforma isso tudo Para numpy D types Se a gente não definir O tipo Pandas infere A partir dos dados Vocês viram Que a gente criou Um monte de data frame Aqui A gente não definiu Tipo em nenhum Então ele já deixa Isso para a gente Ele faz essa inferência Você tem que tomar cuidado Porque às vezes A sua inferência está errada Imagina que você vai colocar Você vai colocar um cep Por exemplo E você não coloca o tracinho E ele acha que ele é um número Ele vai tirar os zeros À esquerda Então na verdade Na hora de importar Você tem que dizer Esses tipos para ele Então a inferência Às vezes não está certa Mas ele vai importar E vai inferir Não vai deixar de importar Por causa disso Então vamos ver Cada coluna É uma série pandas Eu falei para vocês Vocês duvidam? Então é só fazer o tipo aqui DF prato e DF preço Eu estou passando Para a função type Então a função type Vai saber que tipo Que é esse cara Que é a coluna E eu estou fazendo Que esse tipo é o que? É uma série pandas Olha que massa Esse cara também É uma série pandas Então a série pandas Tem o que? Valores Índices Nome E um tipo Tem essas quatro coisas Então cada coluna No meu data frame Vai ter a mesma coisa Se você não sabe muito O que é série pandas Dá para a gente entender O que é pandas data frame Sem saber O que é série pandas Mas é bom você aprender Se você quiser Mais uma vez Tem um videozinho Aí embaixo Se você gostar Para acessar Os tipos das colunas É só eu fazer o que? DF ponto D types Então esse aqui É um atributo Que vai dizer os tipos Da minha coluna A minha coluna prata É do tipo object E a minha coluna preço É do tipo float Perceba que ele fez Uma inferência aqui Certinha né Esse cara aqui Normalmente transforma Quando é string E esse cara normalmente Ele transforma Quando é um float Como eu passei lá Os valores Com um pontinho Ele inferiu Que se fosse float Se eu tivesse passado Só 30 e 60 Provavelmente ele inferir Como um inteiro E aqui no caso das medalhas Eu tenho muito mais Aqui o ano Ele pegou como inteiro E o resto Ele pegou tudo Como string Então se eu quisesse Transformar alguma coisa Que não fosse string Ou não fosse inteiro Eu teria que passar Esses tipos para ele Mas para eu poder Acessar os tipos Ele acessa dessa forma Para converter os tipos Eu não ensinei aqui Para vocês como é que faz Para poder importar Já com os tipos certos Vou mostrar isso Num vídeo mais pra frente Mas se você quiser converter Ah ele importou Mas ele importou errado Eu queria converter Esse cara para outra coisa Então por exemplo No caso do preço Eu consigo converter Esse cara para inteiro Porque não tem um valor Fracionário lá Lembra que eu botei 30.0 Vamos voltar lá Para vocês verem Botei 30.0 Cadê? Cadê? Ah tá aqui Eu botei 30 ponto E 60 ponto Quando eu boto só um ponto Aqui quer dizer que é ponto zero Então 30 ponto 60 ponto Eu consigo transformar Esse cara para inteiro Tranquilo Então se eu consigo Transformar para inteiro Tranquilo Ele vai e converte normal Uma coisa que é importante Pessoal Que a gente vai ver Mais pra frente também Que é o que? Quando eu faço Essa conversão aqui Ele não converte O meu data frame original Ele vai na verdade A minha série original Aqui no caso Então o que ele vai fazer? Ele vai converter Esse cara Mas ele vai retornar Uma série nova convertida Então se eu quiser Transformar mesmo o preço Eu tenho que fazer um DF preço Recebendo isso Ou eu vou usar O in place igual a true Que eu vou mostrar aqui Para vocês daqui a pouco Mas é só para poder mostrar Para vocês Que ele vai retornar Na verdade Uma série aqui Transformada Ele não vai transformar Porque imagina que você tem lá Um data frame gigantesco E você quer só fazer um teste Para saber se dá Para importar Ou se dá para Converter ou não Você converte Ele muda o seu data frame original E você não tem como Voltar atrás depois Ai meu Deus Então ele não faz isso Justamente para poder Proteger os seus dados Para você não fazer besteira E mudar os dados sem querer Então aqui eu tenho O SType Passando o tipo Que eu quero converter Esse cara Era float Estou tentando transformar em int Esse cara Era float Vou transformar em float E esse cara E esse cara Era float Eu vou transformar ele Em string Então aqui é como eu faço Conversão de tipos De uma coluna Num data frame Então percebam aqui A diferença de cada um Ele transformou para inteiro Transformou para float E transformou para object Isso aqui é o que ele retorna No meu DF original Não foi alterado O shape O shape é o formato Então o formato Do meu DF medalhas é Eu tenho 2.311 linhas E 8 colunas No caso do nosso lado Do Costello e Camarão Eu tenho 2 por 2 Então é importante também E ele devolve uma tupla Aqui então Né pessoal Então se eu quiser saber as linhas Eu acesso Essa tupla aqui O índice 0 Se eu quiser saber a coluna Eu pego aqui o índice 1 É uma tupla normal Quem não souber o que é tupla Tem vídeo aí também De tuplas O head Que a gente já viu lá Que eu mostrei para vocês rapidinho Que eu dou uma cheirada Nos dados aqui Né Para tudo pessoal Para tudo A aula está chata Leu uma sua fala Para caramba Para que a gente precisa disso Pessoal Isso aqui Ter destreza Nisso aqui Aprender direitinho Como é que funciona a Pandas Te dá uma vantagem Assim Mindblow E você vai se tornar Um cientista de dados Um analista de dados Muito melhor Se você tiver destreza Na manipulação de dados E como é que você faz? Vendo a aula do Leon? Não Você vai ver a aula do Leon E vai treinar Você vai pegar suas próprias bases Vai começar a treinar Agora eu quero converter de tipo Agora eu quero ler um CSV Agora eu quero criar um data frame novo Faça isso Que se não você não aprende Não tem jeito Então é bem importante A aula está chata Porque a gente precisa Ter aulas chatas Para a gente aprender Como manipular os dados direitinho Né Então vamos lá Então o head ele faz o que? Ele traz as cinco primeiras linhas Então você consegue já dar uma olhada nos dados Você deu uma importada naqueles dados Lá que tem 100 mil linhas Você olha lá as cinco primeiras E vê se está tudo bonitinho Ah parece que está certo Aqui trouxe um ano Como eu não passei índice nenhum Como eu não passei índice nenhum Ele já cria aqui Lá no meu CSV Eu já tinha aqui a primeira linha Era os títulos das minhas colunas Já entende isso Já traz para mim Bonitinho Então funcionou legal O head eu consigo passar também O default dele é cinco Mas se você quiser mais Você só passa aqui dentro Dez, cinquenta, cem Você bota aqui Ele funciona Ele trouxe as sete primeiras linhas Bonitinho para você Eu não mostrei aqui Mas a gente tem o tail também Que você vê o final Normalmente você olha o início Olha o final E vê que está tudo bonitinho Então tail, T-A-I-L Eu devia ter colocado aqui para vocês Outra coisa que eu estou explorando O .info também Então eu tenho dataframe.info Ele vai explorar mais também Vai dizer o que? Qual que é meu índice Quais são as colunas Opa, aqui não é índice não, hein galera Aqui é o número das colunas Perdão Aqui são as colunas Qual que é o tipo da coluna Se eu tenho null Se eu não tenho null Então aqui eu tenho 2311 E não null Então aqui eu tenho todos Que não são nulos Se eu tivesse algum nulo Ele mostrava aqui para mim Aqui eu tenho quais são os tipos E quais são os tipos das colunas Uma é inteira Outra é object Quanto que ele está usando de memória Então ele dá uma geralzona Aqui para você O .info Dá uma geral da estrutura Do seu dataframe E se você quiser o describe Que ele vai pegar As suas variáveis numéricas E vai trazer aqui Uma estatística descritiva básica Para você Quantos valores tem Qual que é a média Qual que é o desvio padrão Qual que é o mínimo e máximo Aqui eu tenho os meus percentis Os meus quartis 25%, 50%, 75% Que a gente passou só dois valores Que é aquele 30 e 60 Mas quando você tem um dataframe Com trocentas colunas numéricas E trocentas linhas Aí ele já traz uma descrição ali De estatística básica para você É muito importante Na hora de a gente fazer A análise exploratória de dados Então o describe é um método Bem legal da gente utilizar O in place e out of place Que é um nome bonito Fancy name, Nutella Para se eu mudo o dataframe original Ou não mudo o dataframe original Eu falei para vocês Por exemplo Que o s type Não muda a coluna original Não muda o dataframe original Teria que passar um in place E por exemplo Eu quero um método Para poder remover valores nulos Que é o drop NA Então eu estou mostrando aqui Para vocês uma coisinha Um pouquinho mais avançada Que é o drop NA Para poder tirar Ele vai e drop Ele tira aquelas linhas E aqueles valores Que são nulos Então aqui Como é que eu faço? Imagina que eu tenho Essa df novo Eu até coloquei um novo Aqui porque os outros Não tinham nulo Esse aqui tem nulo Está vendo? A descrição alguns não tem Esse aqui não tem Esse aqui não tem Esse cara aqui Eu acho que eu trouxe lá Do W3Schools Depois eu vou botar A referência aí para vocês Na descrição Então aqui eu tenho O num Nulo aqui Eu estou dando um drop NA O que o drop NA vai fazer? Vai tirar esses valores Vai tirar essas linhas aqui Que tem o nulo aqui Nesse cara Só que na hora Que eu mando imprimir O df Ele continua com nulo aqui Então percebam Que ele não alterou Ele só fez E retornou um df novo Sem as linhas Com nulo Então aqui Eu não estou passando O inplace Então ele não está alterando Originalmente O meu data frame Se eu passar o inplace Igual a true Percebam que ele sumiu Com aquelas linhas lá Vamos voltar aqui Então as categorias 1 e 2 Que eu tinha nulo Se eu dou um drop NA Sem inplace Ele está pegando esse df Tirando as linhas E retornando um novo data frame Sem essas linhas Como eu não estou usando ela Em lugar nenhum Não estou atribuindo ela Nenhuma variável Eu perdi essas informações E aqui o df categories Aqui continua original Sem alteração Mas se eu passar o inplace Ele vai alterar esse cara Então percebam que Com grandes poderes Grandes responsabilidades Eu nem lembro quem falou isso Acho que foi o grande filósofo Tio do Homem-Aranha Uncle Ben Acho que ele que falou isso Então é bem importante O inplace Tem que tomar muito cuidado Tem gente que nem gosta Que ensine inplace Deve estar me xingando Deve ter gente me xingando Porque eu estou ensinando Inplace aqui Porque o inplace É muito perigoso Imagina que eu estou com um df Aqui bonitaço Gigantesco Eu vou e mudo O meu data frame original E depois não tem mais Recuperação Tem que importar tudo de novo Imagina que vai demorar Uma hora Só para poder importar as coisas Então tem que tomar cuidado mesmo Mas eu sou obrigado A poder mostrar para vocês Que ele existe Então o inplace Ele altera o meu df original E não devolve nada aqui Se eu fizer uma atribuição Aqui ele não volta nada Ele vai só alterar O meu data frame original Tanto que ele tirou aqui As categorias A linha Das categorias 1 e 2 aqui As linhas 0 e 1 Ou das categorias 1 e 2 Ele arrancou fora Porque eu dei um drop na Inplace aqui Então pessoal Você está se tornando aí O Como é o nome desse carinha aí? O pool? Não, o pool é o ursinho Puff E eu não lembro o nome dele não Escrevam aí na descrição Para mim que eu não sei Mas você está se tornando aí Um Kung Fu Panda Então você está mandando bem aí no Pandas A gente tem um vídeo de série Se você quiser saber um pouco mais Mas esse vídeo aqui Tem bastante coisa já sobre Pandas Para você já começar a brincar É suficiente E botem a mão na massa pessoal Porque se não fizer Esquece tudo Vai por mim Então é uma coisa muito importante A gente está sempre trabalhando Com manipulação de dados No nosso mundo Então se você chegou até aqui Você sabe Por que aprender Pandas E o ato real é isso Escrever as principais características Do DataFrame Pandas A gente falou lá Que tem dados Que tem índices Tem colunas E tem tipos A gente passou por cada um Explicar como é que funcionam os índices No Pandas Mais uma vez Lembre-se que o índice Não precisa ser numérico posicional Pode ser do jeito que eu quiser Eu posso ter um índice zero Lá no meio das minhas linhas Não precisa ser na linha Na primeira linha de todas Então explicamos bem direitinho Como é que funciona o índice no Pandas Escrever quais são os principais atributos E métodos do Pandas A gente viu o ponto values O ponto shape O ponto size E a gente viu alguns métodos também A gente viu o ponto head Por exemplo Bem como implementar Os seus primeiros DataFrames Eu espero que você tenha aí Acompanhado no collab bonitinho E feito os seus primeiros DataFrames Então pessoal Era isso que eu tinha Para mostrar para vocês Nós somos o Let's Data Estamos aqui para poder ajudar vocês Eu queria que vocês soubessem também Que a gente lançou um livro Um ebook gratuito Que o link vai estar aí embaixo Se vocês quiserem saber Sobre ciência de dados A gente tenta responder Três perguntinhas O que é ciência de dados O que é que você precisa estudar Para poder se tornar Um ciência de dados E como é que funciona O mercado de ciência de dados Então se você gostou dessa aula Clica no like Se inscreve Clica no sininho E ainda baixa o ebook E deixa um comentário Se você gostou A gente está no Instagram No Let's Data AI A gente está no Twitter No Let's Data AI Tudo junto No LinkedIn No YouTube No Facebook No Spotify Em todos os lugares Então espero que vocês Tenham curtido essa aula E até a próxima No Facebook 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 No Facebook